Olá, pessoal. Hoje eu vou jogar um jogo chamado Until Then, que se passa nas Filipinas, e pelo que eu entendi, não tem um menu ainda. Assim, o que eu quero dizer, eu acho que ele não começa com o menu agora, porque eu fui tentar startar para ver o menu e ele foi direto para o jogo. Então, vou começar aqui, tá? É uma narrativa, então provavelmente vai ter muito texto. Eu procurei, não tem português, tá? Então, English, because no português was found, but I'll try to translate as much as possible. Eu vou tentar traduzir o máximo que eu puder, o máximo que eu puder, né? Então, vamos lá. Ela desapareceu aquela noite, olhamos todo lugar, procurando por todo lugar, gritamos o nome dela a todo lugar, nenhum traço dela, nenhum rastro, nenhuma sombra. Ah, que legal! Nenhum fantasma. Faz um bom tempo que não chove assim. Eu nunca lembrei que ela falava sobre isso, ok? Mas estou feliz que está chovendo para ela. Ela falava que gostava da chuva. E é isso, gente. Milhões de choros e horas passaram, eu finalmente sucumbi. Ah, ocorreu mais rápido que pude. Como ela falou que eu deveria, até eventualmente, eu me encontrei perdido. E dentro de mim, eu olhei em qualquer lugar, procurei em qualquer lugar, gritei meu nome em qualquer lugar. E mesmo assim, nenhum traço de mim. Parecia que o mundo tinha acabado. E mais uma parte de mim, continua acreditando que o mundo não acabou ainda. O que? Ah, não vale. Ainda tem um raladinho ali, já salvou. Alguém desapareceu? É isso? Ah, agora começou! Teve uma entradinha até então. Vamos lá, vamos começar. Eu já mexi já nos settings. Botei áudio e tal, só que assim. Susto. Ai, que legal. Acorda. Acorda. Oh, desculpa. Acorda. Acorda. Acho que ele acordou. Olá. Mabuhai. O que é isso? Reaching Sarah? Dimecraft? Isso aqui é isso com os joguinhos, né? O que é o jogo? Ok, para interagir é um espaço. Mal acordou e já está com a mão no bolso? Por que, garoto? O que é isso aqui? Qual é o sentido de arrumar? Ih, desse chatolino. O que é isso aqui? Boa sorte, rapaz. Você vai ficar assim por semanas. Ah, olha, olha, olha. Tem alguma coisa aqui? Fiz o trabalho de casa por um minuto e me distraí, tentando matar os monstros digitais. Tentei. Piano. Ih, dá para tocar piano? Ah, que piano inlegal. O que? Ah, de novo. É melhor ficar com um brilha-brilha-estrelinha. Oh, o que? Oi. Virtuoso 23. Jari Cassante. Querido Mark Borra, obrigado pelo seu interesse em se juntar a Virtuoso 23. Depois de revisar a sua aplicação que recebemos, a sua não foi selecionada para melhor critério. Ih, rapaz. Nós gostaríamos de lembrar os aplicantes, as pessoas que se aplicaram, que nós recebemos somente alguns membros novos e tentamos fazer espaço para eles todo ano. Obrigado por tomar seu tempo para colocar e tal. Ih, pianistas, todo ano para então continuar trabalhando. Ok, né? Obrigado. O que é isso? Um notificador. Uhum. Querido cliente, amor. Meu nome é Jeff Zouke. Um filantropista. Um filantropo. Eu te decidi dar um milhão. Ah, tá bom, meu amor. Tá. Paolo Borra. Um filantropo. Um filantropo. Um filantropo também. Preciso trabalhar até o ano que vem para consertar os danos ou mais alguém pode se machucar. Eu não sei se as coisas vão melhorar. Se as coisas melhorarem, a gente vê. Vamos tentar. Vou perguntar a sua mãe também quando que ela vai falar comigo para nós. Espero que você esteja indo bem na escola. Te amo. O que é isso? Olá, Marc Borra. Você recebeu 3 mil AED de Paolo Borra e Fast Remit in Transfirmimitance. Gente, ele me deu dinheiro. Papai. Não esqueça de pagar as contas, filho. Faça com que a senhora Aira limpe a casa também. Ah, de novo, esse é o seu segundo aviso. Pelo amor de Deus, não gaste isso em videogames. Eu acho que isso é interessante que ele diz que não compreem videogames e... E aqui nós estamos, jogando jogos, sabe? Hã? O que eu vou fazer? Espere, 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 espere. Ah, desculpa. Tá, eu vou pra cá. Não, eu vou... Ah, tem que voltar bonitinho. Não é uma garota de bebida. Não é uma garota de bebida. Aqui. Ah, meu filho, bota. Ele tá reclamando que ele não é do fashion trend. Mas tem um vinho, é bom. Tá bom, vamos fechar essa porcaria direito. Pronto, fechou direitinho. Mauricinho. Não, nada. Olha aqui. Ah, é 2014, 2014. Ele tá com quanto? 15? Porque ele tem 12 anos e ele tinha isso aqui, ó, de tamanho. Vamos pra escola, né? É o jeito. Não quer mais nada. Tem? Mais um dia maravilhoso. Oi, tudo bem, senhora? Como é que vai? O jogo pode esperar. Ai, os passarinhos. Oi, tudo bem? Como é que vai? O que é isso aqui? É, a escola só tá uma estação. Mas eu sempre preferi o trem por alguma razão. Ah, ele não gosta de pegar um ônibus. Olha como ele anda. Por que ele não anda assim? Straight up. Ele, ele... Meu Deus, é um rato morto. Tadinho do Jimmy. Ah. Ele não anda, ele não anda direito. O que é isso aqui, gente? Um doguinho. Peta dog, peta dog. Dog. Oi. Oi, Mark. Como está o slide deck? O que você quer dizer? Ah, que legal. Se eu escolher alguma coisa, eu aperto a barra de espaço e vai... Ah, não me fale que você esqueceu sobre o... Espera, você está brincando, certo? Oh. Oh, o que não? Eu falei não. Espera. Oh. Eu estou tentando escrever alguma coisa nele. Oh, shit. Eu esqueci. Não se preocupe, Prez. Acabou... Sem preocupações, minha filha. Eu... Terminei ontem. Louise. Ordunay. Ordunay. Não se preocupe, não. Ok. Isso tem que ser bom. Já que a gente te deu várias semanas. Eu estou, honestamente, sem saber se eu... Eu entendi completamente. Mas... Só temos que botar os temas principais e falar sobre. Ah, Louise. Sai dessa. Você... Você é a gênia. Você é a CDF. Vai. Pior que eu estou fingindo que eu estou escrevendo. Porque, no caso, ele está escrevendo sozinho. Eu tenho quase certeza que você acertou, minha filha. Estou confiante que você conseguiu. Que bom. Isso é muito bom de ouvir. Foi um... Um alívio. E termos os slides. Diferente da... Da última vez. Conte conosco. Você provavelmente... Não. Você pode contar conosco agora. Ótimo. Te vejo depois. Tchau. Eu ganhei um ativamento por mentir. Acabei de ganhar um ativamento por mentir. É. É, parece que vai ser uma grande e interessante sexta. Nada novo. Ah, é sexta-feira. Vamos lá, então, né? Simp. O que? Oi, tio. Tudo bem? O que é isso? É passarinho? E aí, criança? Morte, chiques? Eles pintaram os pintinhos. Quer algum? Ah, não estou interessado. Ah, não. Eu morri. Não, não estou interessado. Water, 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 water. Está com sede? Quer um cigarro? Eu tenho tudo aqui. Não, valeu. Eu já tenho minha dose de... Impolução do ar. Ah, beleza. Não mentos. Raus. Tete belo. Ele entrou sozinho. Pizza. Bonifácio. Olha, tem um local aqui no RJ chamado José Bonifácio. Gente, ele anda todo desleixado, gente. Que nervoso. Peraí. Quando ele falou no início sobre... Ela sumiu. Ele estava falando da mãe dele? Ele estava falando da mãe dele? Ele estava falando da mãe dele? No início, quando ela desapareceu? O Valino. Não. 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 Não, esse aqui... Esse aqui está fora de funcionamento. Desculpa. Vamos lá, esse aqui. Ah, single journey, store, play store, value card. No change for cards. Não tem troco para carta. Por favor, use moedas ou notas pequenas quando comprar ticket. Que é no single journey. Para... Onde fica a minha? Oh, em uma estaciona de caminho. Uma estaciona de caminho. Ele falou que era uma estação para frente. Liamson? Ou plata? Liamson. Vamos ver. Espera. Não. Come back. Não! Ok. 10 pesos. 5 pesos. Uh-huh, ok. Did I... Did I get the correct one? Do I have my cell phone with me? Can I open my cell phone? Cell phone? Hello? Something? No. Oi. Se ele pudesse me ajudar a fazer uns slides... Oh, meu Deus. Que barulho é esse? É o meu telefone? Is that my cell phone? No. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a... Green Life. Dando sua vida de volta quando o desastre derrota. O que? Deixa eu adivinhar. Não temos slides. De novo. Bingo! Então você não fez? Ou... Ou... Você me conhece? E a música até parou. LOL. Você pelo menos... Leu o capítulo, né? Não, mas eu passei de level ontem. Não viu... Não viu? Seu filho... Eu não quero achar que você é um caso perdido, mas... Você é um caso perdido. Você... Tá falando demais. O que que você fez? Eu li algumas partes. Não me compare você ou Kyle. Vem para o lado escuro. Fale! 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 Nossa! Você não deveria trazer isso... Você não deveria falar uma coisa dessa. Eu não precisava, né? Tá vendo? Sendo... Sendo atormentado pelo Kyle... Ser... Ser caiado. Isso pode acontecer... De novo por causa de você. Por que que... Por que que... Por que a gente faz essas coisas e pode provocar ela? O que você quer dizer? Cara... Não finja... Não finja que você não está afim dela. Mué! Ah, então você gosta dela? Que amou todo mundo. Que pena. Hum... Vamos dizer que... Pera! Ela sabe? Que você gosta dela? Não! Que não tem slides? Sim! Eu falei para ela que eu fiz. Caralho, cara! Você está muito fodido. Ela quase surtou da última vez, lembra? É... Ah, é verdade. Você... É melhor levar a sério isso agora. Ah, que bom. Realmente. Ok, ok. A gente só tem que fazer igual da última vez, né? Tá maluco? Você acha que a gente tem tempo? Não sei. Considerando que a gente tem que fazer o nosso melhor. Aham. Se a gente chegar na escola a tempo, então a gente tem no máximo 10 minutos para fazer essa merda. Beleza. Estamos indo. É... Eu... Desisto. Não vai ser uma sexta-feira comum. Tem que correr. Bora, meu filho! Cadê essa porcaria desse trem? O trem está vindo? Ah, beleza. Agora vai. Vamos lá. Simbora! Olha o povo dormindo. Luiz Durdunia está se sentindo adorável. Acabei de ganhar minha qualificação para o torneio regional de... Teste. 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 Meu Deus. Não dá like. Tem como comentar? Felicidades! Ai, que fotinho bonita. Ai, mano. Não dá. Um bom lugar para colocar a inspiração... Um bom lugar para colocar uma frase multifacional na tua bunda. Ele é de 7 de fevereiro de 1999. 1999. Eu estou de 1993. Isso é de 2014. Eu não sei se faz a conta. Eu não sei. Complicado. Espera. Você está casando? Complicado. Ai, garoto. Pelo amor de Deus. 15 anos na cara. Pra de palhaçada. Oh... Felicidades a você. O que é isso? Boa sorte. Boa sorte. Angel. The Echo. Felicidades. Mike Aguilar. Oi, Mike. Você está bonito. Somos amigos. Ah, ele está namorando. Não, não. O que é isso? O que é isso? Jun Jun Javis. Jag Navarro comentando sobre isso. E aí, galera. Meu novo... Ok. Tá bom. Não! Não dá zoom, não. Bola é vida. Tá bom. O que é isso? Boa! O que é isso? Sim, você está single. Oh, de 1997. Ele é mais jovem do meu. Nossa... 23? Quase na semana de Natal. A vida é bola. Bolas. Poder eu colocar essas malas? Ou não? Os caras grandes jogando. Não. O que é com a árvore? Qual é? Qual é? Qual é? Ryan, deixa eu ver a sua foto. O que é isso? O que é isso? Qual é? Ninguém vai matar você. Então, olha... Ahn... Lia, sometimes. A economia mundial acabou de se recuperar de um desastroso impacto... Ahn... A economia mundial... A economia mundial... A economia mundial acabou de se aumentar. Ahn... Não. Meu Deus do céu. Uma falação! Meu Deus! A economia mundial perdeu 18 trilhões! A pior recessão, a reação dos filipinos? O que é isso? Presidente Kwan-ko prometeu mais projetos e projetos de renovação. O que é isso? O que é isso aqui? No dia 12 de fevereiro de 2014, um fenômeno inexplicado aconteceu através do globo, com uma multitude de desastres naturais acontecendo em várias partes do mundo, ao mesmo tempo por 6 horas. Oh meu Deus! Agora comumente conhecido como The Ruling ou The Judgment. Ah, o arrebatamento! O evento catastrófico levou a pandemia mundial à recessão e perda mundial de quase 20 trilhões. Por isso! Por isso que está em recessão. Caraca! Terremotos, tsunamis, tornados e um monte de coisa. Nossa, 308 desastres naturais aconteceram no arrebatamento. Regiões e áreas afetadas foram permanentemente danificadas. Aaaaah! Caraca! 9 de novembro. O que é que é isso aqui? Nossa! Aqui está a timeline de tudo que rolou! Meu deeeeeeus, olha isso! Quanta coisa, não faço para voltar, oh, desculpa Uau Vamos voltar, vamos voltar para o Facebook Jessica Bautista Ai que lindo Que desenho lindo, Jessica, quem é você, Jessica? Somos amigos Ai que lindo Deixa comentar Deixa comentar, eu quero comentar Um pedaço, é lindo Ah Deixa eu dar like Oh não Marleu Andrade, alguém faleceu? Quem? Condolences Condolences, 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 com my condolences Oh, é um pão, é um pão É um pão Finalmente depois de meses Planejamento escrevendo Produção do meu primeiro filme, do meu curta Vai lançar Muito obrigado a todos os cronoprixes Principalmente a Diana O'Malley e Sedef Manabad Ah Oh 1999 Oh Hello, hello Come back, come back, come back, come back Oh, they like it? Não, they like Congrats Não tem como falar não Oh, oh, let's go F por tio What's this? Fui eu Hum Valeu Aham, mas Do que se trata? Nem uma dica Aham Torcendo por você Obrigado Sem problemas Eu tenho que dizer que estou pressionado com a sinergia quando a gente trabalha juntos É verdade Ah, obrigado Sentimento parecido Ah, you look nice Hello, hello Sede Hey, let me be your friend Curious, Bridell A mãe Mandy falou que está Está doida para voltar para o cinema só para ver Aham, mas só vai ser mostrado para algumas coisas no festival de 2015 Mas se pegar Mas se conseguir atenção, tadinho Parabéns, Bridell O que é isso? Eu não... Aham Aham Obrigado Tio Robin Ah, eu já comentei antes Não posso comentar Você toca piano? Eu não fui selecionado Ridículos Onde ridículos Esse povo Sai Cadê? Comentário Epic Tá bom Tá bom Tá bom Vamos sair Vamos sair Vamos sair da... 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 Por que que eu não estou estudando mesmo? Ai, Ryan, o que que você quer? Menino chato Ei, cara Acho que eu estou te vendo daqui Onde? No trem, claro Só vem mais pra frente Só vem mais pra frente E... Ok Sou estranho Pra frente e pra cá? Essa aqui é a frente do trem, não é? Essa é a frente do trem, né? Deixa eu adivinhar Deixa eu adivinhar Você não... Não revisou aqui Sério? Mete o pé Cara Você estava mexendo no seu feed Eu dei like sim Dei share sim Sumi Você acabou de comentar no meu post Você acabou de comentar no meu post Comentei sim Tá Bola feia do caramba E olha só, aquilo não é grama Ah, o quê? O que é isso então? Isso não é grama E você então? O que você vai fazer aqui? Ah, agora você está me ameaçando? Essas mãos foram feitas para velocidade E você então? O que você vai fazer aqui? Ah, agora você está me ameaçando? Essas mãos foram feitas para velocidade Eu estou vindo de uma outra pessoa também Que procrastinadora, né? Ah, a gente não tem muito tempo Eu tenho que te ajudar? Ah, mano, vamos lá, vamos lá Vamos embora Você ao menos sabe o título, não sabe? Crime e punição? Aham Escrito por Fyodor Dostoyevsky Comarada 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 Isso É Esse cara Rody Raskolos Tem esse cara Rody Raskolnikov E ele tem uma irmã chamada Dunia E é isso Valeu seu estranho Acho que descobri Eu estava Eu estava Eu estava Completamente perdido Não estava Bastante Mas eu Mas eu entendi o temático Cara, se você só ativamente Se você ao menos fizesse mais uso do seu cérebro dessa forma Eu não sou nerd Não Mas Mas eu acho que um dia você vai ser mais Não Não, um dia você vai entender Ok, isso é um drama queen Que isso? Fala Nada Fala logo, bicha Eu faço os slides e você me ajuda Por que que eu faço os slides no começo? Ah tá Eu tenho mais Por causa do basquete ele tem menos tempo E aí a gente acha que você tem uma Um certo jeito para fazer design de slides Eu só pego o template online Que isso? Ah, cara Que isso? Que isso? Esquece Cara, é só você pesquisar Ah Modern Modern Templates 2014 Free download Virus Virus Pega um vírus e vai ficar com cara de c** E não vai Ah, e não tem vírus. Yeah. Isso. Ah, ah, você tem que deixar os seus... Eu só espero que a gente saia vivo. A gente só sai na porrada. Mas e se... Vamos parar. Vamos parar sem si, sem mais, sem um casseta quatro. Nós vamos viver e vamos continuar. Não temos um backup? Esse é o backup. Muito bom, Xenion. Agora nossa, vamos lá. Prepara. Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Do nada, vem um pum. Ok, vamos lá. Vamos ligar essa porcaria. Ele sente o cheiro de desespero. E vai começar a alagar. Então fica quieto. Não é um modelo decente? Eu sei, mas meu irmão fez isso aqui ficar uma bosta. Estúpido. Assusta, live while papers. Mano, quem usa live while paper, né gente? Ok, vamos lá. Vamos lá. Ah, ah, ah. Members. Vamos começar com os nossos nomes. Mark o quê? Mark. É um nome. Próximo Pelo amor de Deus, se botar meme, eu vou surtar Crime, assassinato e assuntos de parada Mais ou menos Próximo Summary, certo? É, vou fazer uma, um, um Searching, copying, paste away É, cara, é só botar um resumo Pesquisa e pega Muito obrigado pela Louise Merda Eita, a internet não podia estar bem mais nento que isso Não, briso Esse time foi o meu fone vibrar É a Louise Não, 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 não Termina primeiro, termina primeiro Depois a gente vai gerar a lanela Ah, a classe vai começar Vamos embora Vamos embora Próximo Transições Tem que ter uma transição bonitinha, vamos embora Próximo Há uma nota de conta de conta Não sei, procura alguma... Não, ela está ligando não vai 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 Calma 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 que você está terminando vai thingar nós vamos nós vamos 13 vai 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 Hum vamos lá vamos terminar vamos terminar OK também seja um ameco ainda não paguei ó não nada a ver não que imagem Análise de celebridade? Análise da história, ctrl c, ctrl v, vambora. Mais alguma coisa? O que a gente achou? Atos de violência levam a repercussões, a verdadeira definição de punição. Vamos para o primeiro. Muitos discriminados de violência levam a repercussões grandes. Ok, Mark, vambora, vambora, meu filho. Caraca, você é lento, Ryan. Você nunca consegue, eu nunca consigo não achar interessante a sua mão e tal. Fizemos. Desculpa ser um... Por isso que eu não faço trabalho em grupo. Por isso que eu não tenho trabalho em grupo, ok? Porque... Não no meu negócio. Não. Não. Você fez! Não me desculpe. É, provavelmente é a última vez que eu estou te ajudando. Mas sério, pela milésima vez. Não acredito que a gente fez. Não acredito que a gente fez. Fez o quê? Não. E... Matamos, chefe. Luiz, o que foi Luiz? Deixe ser chata. É, o lendário, lendário Minotaurum, é, Minotaurum. Qual é o teu problema Luiz? É, é, meter uma porrada nele. Posso ver? Ah, não, 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 que isso? Abusada? O que ele quer dizer é, não, 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 o chefe morreu, tá longe, já foi. Sai Luiz, deixe ser chata. O que que foi? Eu não acredito, vocês estão de novo. A culpa é minha, a culpa é minha, o que é. O que? É Dark Fiend 3, não é? Eu também jogo, às vezes. Eu nunca, eu nunca passei do terceiro, o que? E vocês já mataram o chefe? Aparentemente sim. E agora a gente não pode. Eu sei, mas é nada melhor do que o primeiro. Luiz, o que? É, eu realmente concordo. Mas é sério. O senhor acabou de chegar e está esperando a gente colocar lá. O jogo pode esperar. Vamos embora. Luiz. Luiz. Ah, mais um ser misericordioso nos deu sorte. Ah, eu estava... Quase que foi o de Olavo. Cara, vamos... É, vamos parar com isso. Word. Então, ela joga DF. Como é que ela sabe do nosso progresso? Sei lá. Ela deve estar de olho, não tá? Está o Stalkiana, gente. Pera, então o que que ligou? Foi o... Foi o... 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 Treinador. Isso foi realmente... Não veio do nada. Dark Fiends. Mais uma caixa, né? Ah, vamos terminar com isso. Ah, ele ama boxeiros. Então, gente, vamos ficando por aqui por enquanto, né? Porque parece que não tem como parar. Mas... Super interessante até agora, né? Parece ser uma narração que traz um pouco da vida real mesmo. No caso, tipo, a situação do adolescente e tudo mais, mas eu achei muito interessante essa situação do arrebatamento, né? Que... Rolou um desastre natural gigantesco em todos os lugares, e isso parece interessante. Eu vou terminar aqui hoje, mas... Isso parece muito interessante. Com o reino e tudo mais. Eu só espero que o Mark não seja tão estúpido. Eu vou tentar... Escrever as respostas não estúpidas. Pra agora. Porque, às vezes... Porque, às vezes... Troca sala... Tá vendo?